Orientações para elaborar o produto 4 No quarto e último produto, você vai apresentar a história do seu projeto, incluindo sua avaliação e conclusões finais. Elabore uma narrativa, descreva todas as atividades e experiências. Seus objetivos foram alcançados? Quais os meios que você usou para isso? Você vai fazer um relato completo e detalhado de tudo o que você fez. Um bom trabalho de documentação vai ajudá-lo muito. O quarto produto é uma boa oportunidade para você apresentar os recortes de jornais, gravações de matérias na TV, fotos e cobertura na internet e tudo o que puder mostrar a dimensão do seu trabalho. Inclua exemplares dos materiais de divulgação que você produziu, os registros de reuniões operacionais, o relatório dos atendimentos e das capacitações, a lista de presença dos participantes, dentre outros. Capriche nesse produto. É com base nele que o departamento vai avaliar se a sua iniciativa foi bem sucedida e se deve continuar ou mesmo ser ampliada. Lembre-se, o produto deve ser enviado em papel timbrado da sua instituição e assinado pelo responsável legal e pelo coordenador do projeto. Após a aprovação do produto 4, você vai receber os 5% restantes dos recursos e vai encerrar o seu projeto com a certeza de dever cumprido e de ter feito um bom trabalho. Lembre-se de que o último produto deve ser enviado até 30 dias após o término de vigência do contrato. Lembre-se de que o último produto deve ser enviado até 30 dias após o término de vigência do contrato.